No âmbito nacional, nós temos muito a investigar, porque hoje é muito forte a possibilidade de essa espionagem acontecer dentro de território nacional. Não apenas na transmissão de informações entre países, mas aqui internamente. Quem contribui com isso? Existem empresas que contribuem com isso, operadoras de internet, das telecomunicações. Nós vamos investigar e a forma de investigar, os instrumentos, eles são poderosíssimos, que vão muito além da convocação, da requisição de documentos. Nós podemos quebrar sigilos efetivamente e encontrar algo mais que possa contribuir com o Brasil e, quem sabe, dar um passo importante nessa luta de âmbito mundial para que haja uma governança mais multilateral nas comunicações do mundo, sobretudo da internet.